Eu passei no Crud Bat e eu comprei essa tinta. O pessoal tá perguntando, o pessoal que estão assistindo o vídeo de como eu cortei Long Bob sozinha, a maioria estão querendo saber qual é a tinta que eu uso. Então eu uso essa aqui, ó, Palette, e é essa cor 678. No Brasil é como se fosse o Acaju, eu acho. Então eu uso essa, eu aproveitei e comprei também um creme, é esse aqui, ó, Nivea, pra dia. Tem ele noite também, mas eu comprei só este. E comprei uma, isso aqui, vaselina, porque eu estou usando os pés. Ela é ótima pra deixar o pé bem lisinho, sabe? Mas tem que usar todo dia. É, eu não estava usando isso, usava outro creme, não funcionava. Então eu falei, ah, acho que eu vou testar essa vaselina. E foi muito bom. Meu pé tá bem lisinho mesmo. Então eu comprei essas coisinhas. Agora nós estamos indo pra casa e eu vou mostrar pra vocês como está lá. Já está praticamente tudo mudado já. Tudo na outra casa. Aqui em casa ninguém gosta de chocolate, ó. Que ganhou, que ganhou, que ganhou. Só dá uma mordidinha e aí, ó, faz isso pro lixo. Aqui é um lugar onde joga lixo. Tem pra colocar só papel, só madeira, tudo um pouquinho. Só plástico. E a gente vem aqui jogar um pouco de coisa. E aí depois você paga. Nós colocamos roupas lá na frente. Aí tem madeira, ferro, cabos, papelão, vidros. Tudo separado. Agora daqui nós vamos embora pra casa novamente. Porque ainda não terminamos a cozinha. Nós ficamos em casa arrumando as coisas. São coisas pequenas, mas parece que nunca acaba. E nós pegamos as crianças na escola. E agora nós estamos indo pra casa nova. Aqui tá uma bagunça. Tem coisas em todos os lugares. Isso aqui é coisa de festinha, que eu mexia com festinha. Aquilo ali, ó, é uma cama que eu não vou querer ficar com ela. Mas ela está muito nova pra me jogar no lixo. E eu acho que eu vou colocar pra vender. Aqui está essa minha máquina de fazer ginástica. Então, aqui eu tirei a mesa de vidro e coloquei essa mesa. Que ainda está super mega bagunçada. Ali tem lixinho. Aqui tem uma menina pelada. Não, pelada não. Aqui está assim, desse jeito. Super mega bagunçado. Que eu já não estou conseguindo nem olhar pra isso, mas... Aqui... Bom, depois eu vou mostrar pra vocês, né? Mas está muito, 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 muito... Mãe, você faz de volta. Muito bagunçado, né? Bom dia, pessoal. Hoje é dia 28, quinta-feira. E olha a bagunça aqui. Ainda continua muito bagunçado. E eu vou mostrar pra vocês como está aqui. Aqui está bem bagunçadinho. Assim, coloquei algumas coisas já dentro do armário. Aqui na cozinha, a minha cunhada e umas amigas vieram pra dar uma limpeza aqui. Eles arrumaram, limparam tudo. Então, está só bagunçado mesmo, mas a maioria das coisas já estão dentro dos armários. Depois que tiver mais tempo, eu vou organizar certinho, porque ainda está assim meio bagunçadinho. Agora que eu percebi que tem esse quadrinho aqui, nada a ver, talvez eu coloque uma moldura aí por cima. Apesar que ele combina aqui com o estilo da cozinha, né? Está super bagunçado. A varanda também está cheia, 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 cheia de coisas. Eu limpei essa mesa aqui, acho que já foi limpo umas 10 vezes. Limpei essas cadeiras aqui, todas com produto pra deixar limpinho. Ali tem coisinha que eu não sei onde que eu vou colocar ainda. E eu não vejo a hora de estar tudo arrumado. As bicicletas estão ali fora. Eu vou mostrar como está o andamento aqui dos quartos. Tem coisa em todos os lugares. Olha, porque eu trabalho todos os dias, só na terça que eu folgo, então fica difícil. Este quartinho aqui, que é o do meu filho, está desse jeito aqui. O meu irmão emplacou, o outro meu irmão veio e deu, fez o burra. Eu não sei como que fala, mas agora só falta lixar e o meu marido que vai lixar. Este era aquele quarto com cerâmica na parede, então agora ele está emplacado. E aí ele vai, o meu marido vai pintar isso aqui. E o chão é branquinho assim, ainda falta colocar rodapé e tal. Agora o quarto, a minha menininha, olha, está nessas condições, está difícil. Mas, tem coisa para todo lado. Ali, como eu já me mudei para cá, as crianças estão dormindo aqui. O meu guarda-roupa já está montado. O meu marido está aqui passando mal. Ele não está muito bem. E o banheiro aqui, não tem muita coisa para fazer não, mas está mega sujo. Eu vou tirar aquele móvel de lá, porque eu não gostei dele ali. Bom, eu quero mostrar como está o quarto da minha menina, que foi construído aqui em cima. Aqui está a garagem, está também super lotada de material. Essa escada aqui é provisória, ela vai sair daqui. E vamos colocar outra escada. Então, aqui era um cômodo sem nada. Deixa eu tentar mostrar, porque esses dias eu filmei, mas não sei se ficou bom. Ah, que meu irmão já fechou aqui, então não tem como mostrar mais. Mas, ah, talvez tenha como mostrar aqui. Aqui era desse. Ai, também não tem como. Ai, não tem como mostrar mais não. Mas era só, talvez se eu tiver algum videozinho do dia que eu subir aqui, mas era noite, talvez não vai dar para ver bem. Então, ele fez um cômodo aqui. Já colocamos a madeira, que eu achei super linda. Eu acho que eu também mostrei isso. Talvez eu coloque tudo em um vídeo só. Ela é larga, mais larga do que isso aqui. Mas é muito bonito aqui. Olha, eu gostei dessa cor aqui. Então, ficou assim. Eles fizeram essas duas janelas aqui, que eu achei super legal. Então, aqui vai ficar o quarto dela. E ela não quer mais aquela cama que está lá fora, que eu vou ter que vender. E ela vai ficar com essa cama, que era aquela cama que eu sempre gravava no vídeo. Ela quer a decoração verde e móvel preto e branco. Então, vai combinar. Ela vai ficar com esse móvel, que era naquele quarto último lá, meu. Então, eu não dormi nele, né? Então, é tudo novinho. E aqui vai ser o birro dela. Aqui fez uma janela também. Aqui fez uma porta. Então, aqui vai ser o birrozinho. Tem tomada ali, tem tomada lá. Então, não sei o que ela vai querer aqui. Mas aqui, como vocês podem ver, ainda falta colocar a madeira, né? O piso. E também, lixar tudo, colocar a porta e pintar. E aí, aqui já vai estar pronto. E eu mostro quando estiver tudo prontinho pra vocês. Isso aqui também, o meu irmão fez. Porque era aberto, assim. E era um pouco perigoso. Por causa disso aqui, que já era só uma portinha pra lá, assim. De descer. Mas eu achei que ficou super lindinho. E bem claro, assim. Vai ser ótimo pra ela estudar. Ali a chaminé. Então, é isso aí. Quando estiver tudo prontinho, eu mostro pra vocês. E agora eu vou descer. Viu? Que aqui tem que trocar a escada, porque é um pouco perigoso. Um pouco não, muito perigoso, né? Pra ficar descendo e subindo. Aqui. Ui. Isso. Descada, assim. Então, aqui a garagem. Mega bagunçada. Eu não vejo a hora de estar tudo arrumadinho. E daí eu vou mostrar cada detalhe pra vocês. Hoje é terça. Não, hoje é quinta. E eu deveria estar trabalhando. Agora já é quase dez e meia. Mas o mercado vai estar sem energia, então. E olha. Tudo roupa, 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 roupa. Atrás do colchão ali tem mais roupas. Ai. Lá fora. Isso é como está agora. Terrível. Já não aguento mais ver isso. Olha. Minhas lâmpadas. Muita bagunça mesmo. Isso aqui é a vida real. Então, é isso. E depois eu vou mostrando mais pra vocês. Ah, eu tenho esses quadros aqui, ó. Não tá dando pra ver direito, né? São três quadros. Eles combinam super bem com a cor aqui. Mas eu já enjoei deles. E eu tenho esse outro aqui, ó. De tulipas. Que também é a cor bem bonita. Mas eu enjoei. Não quero mais. Aquilo ali eu vou vender. Que era do meu mercado. Que eu vendia biquíni. E é isso aí, gente. Até mais. Depois a gente vai se falando. Ah, e essas... Isso aqui eu tenho que trocar essas lâmpadas. Ainda tenho que comprar as lâmpadas daqui. Então, é isso aí. Depois a gente se fala. Bye. Eu vim aqui na Brico ver um papel de parede. Vários modelos. Não sei qual. Obrigado.